Olá, companheiras e companheiros do canal Inteligência Acima da Mídia. Eu sou o Gilberto Martins do canal TV Resistência Contemporânea. Estou passando aqui em nome de toda a nossa equipe para desejar um Feliz Natal e um 2022 muito bom, muito forte para o povo, para a classe trabalhadora. Que o ano de 2022 seja um ano de preparação política do poder popular que vai assumir o governo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Portanto, muita força, muita saúde para o ano que vem. Um grande abraço, tudo de bom para cada um e cada uma e obrigado por estar conosco no canal Inteligência Acima da Mídia. Até mais.